Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro YouTube, eu tô gravando esse vídeo muito rápido aqui galera Porque na moral, depois de toda aquela parada, toda aquela treta né Que rolou, gravei dois vídeos One Piece aqui no canal né Tipo, todo mundo tava esperando, ansioso, por alabasta dublado né Tipo, teve vídeos que até madrugou esperando né Mas que madrugou até ficou de boa, porque lançou os episódios na Netflix Não todos, mas tinha lançado a maior parte dos episódios de alabasta na Netflix Não uma baixa já de começado, mas o negócio do Chopper e tudo mais já tinha lá E aí, o pessoal pensou que ia ter os episódios todos né No dia seguinte não teve, tiraram os episódios aí, deu mó bug lá Eu fiz dois vídeos aqui no canal, vai aí na descrição que eu vou deixar aí Enfim, qual que é a notícia daqui? É que finalmente One Piece, saga de alabasta tá na Netflix cara Finalmente consertaram, aceitaram o bug aí E aí, você pode agora assistir, passar o resto da noite se você quiser Maratonando One Piece, saga de alabasta Então é isso galera, tipo, esse vídeo aqui, tô gravando aqui rapidão Pode não tá melhor agora do mundo, mas é porque eu precisava avisar vocês sobre isso E aí galera, vocês estão ansiosos pra ver isso Eu tô muito ansioso, cara, na moral Vou finalmente gravar vídeo sobre isso aqui e tudo mais Ah, vai ter muito vídeo aí Se inscreve no canal, ativa no canal que eu sou Se não me engano nenhum vídeo e até a próxima Se inscreve no canal, ativa no canal, ativa no canal